Vem aí mais um sucesso no Prime Video, serviço de streaming da Amazon. É mais um episódio da série Copa do Brasil. Luiz Câmara, ação, que comece o jogo. A conferir, e o Palmeiras já vem pra cima nesse início, a tentativa do Pequenez já dentro. Fala volta com o Pequenez de cabeça pro Dudu, dentro da área, tenta o drible. O Palmeiras, o toque na entrada da área, entrou nela Zé Rafael, conseguiu afastar o Léo. E aí o Gabriel saiu jogando. Levantamento aberto, desvio, passou à esquerda do gol, incrível! Quase o primeiro gol do jogo! E novamente, como foi uma jogada ensaiada, o toque do Zé Rafael deixou o Murilo na boa. É, acabou perdendo na sequência, o Palmeiras se aproveita, tem gente na área. Bom toque, a chance é boa, o toque atrás, vai chegar no Pequenez, gol! Luta, Palmeiras! Pequenez! Na primeira chance que teve no jogo, botou na rede! Leva a torcida do Palmeiras, a loucura e louquece o torcedor do Palmeiras! Vai aparecendo o Dudu, vai enfrentar a marcação, o toque chega no meio, a chance! Gol! Gol do Palmeiras! Rafael Veiga! De novo numa jogada rápida do Palmeiras! Vem pra fazer o levantamento aberto, começada lá pro meio do tumulto, tenta aproveitar o São Paulo de novo, o domínio e a bola no meio do gol! Corta a luz pro Caleri, vem São Paulo, faz o trabalho de pivô, rolou, entrada na área do gol! E o Igor, olhou pra área, vem cruzamento, a cabeça do Patrick, a bola vai à direita do gol, ele subiu junto com o Marcos Rocha e o Everton, agora tá questionando alguma coisa junto com o Voade! Tá chegando agora o Rafael Veiga pelo meio, o Gabriel Verão tá mais atrás dele, tenta o drible! E o Voade não dá nem ideia, tá jogando o São Paulo, ganhou o Murilo! E a cobrança fechadinha direta! Na dúvida, cede outro escanteio, vem de novo o Gustavo Escarpa, de novo bola fechada! Boa defolução, vem Igor Vinicius, tem gente na área, chega bem o São Paulo, a batida pro meio, a chance, Caleri, a bola não entra! E bateu mal a defesa do Palmeiras, e o Caleri do jeito que veio, bateu cruzado! E a bola de mansinho, o Ades entrou, quase o primeiro do São Paulo, mais uma vez, olha lá, bateu no Piqueires! Fala volta com o Igor Gomes, mete mais uma lá pra dentro, Patrick ajeitou com o peito, a devolução do Caleri! O toque pelo meio, o Rodrigo Nestor, de um pé pro outro, acaba adiantando muito! Mais uma vez aí o Palmeiras, com o Dudu, dentro da área, fez o drible, bateu pro meio, afastou mal! Ainda tenta jogar na feiga, contra-ataque do Palmeiras, esparou o Gabriel Verão, a bola é pra ele! Saiu o Jandrei, Jandrei, Jandrei! Se recupera o goleiro do São Paulo, e de forma, precisa, evita o pior! Um, bateu dois, Gustavo Escarpa, hein? Vai pro chute direto, Jandrei! A devolução pro Verão, entrou na área, chega o Patrick, evita... Bom toque de primeira do Verão, escapa, entrou na área, chega o Palmeiras, ele bate pro meio, não chegou a tempo o Dudu! Passou pelo Jandrei, ninguém aproveita! Luiz Cameração, é o segundo tempo em destaque, vamos juntos! O Miranda de primeiro na teoria, né? Na volta o Hélio Dom, o Everton! Calcanhar pro meio, a devolução do Verão, chega o Dudu, chega o Palmeiras! O meio abriu, vem Luciano, olhou pro gol, disparou! E o chute vai à esquerda do gol! Apostando corrida, conseguiu passar, passou também pelo Nestor! Boa jogada do Dudu, tem o Verão na área, ele faz o drible, tirou mais um! Lá pela direita, ameaça o cruzamento, traz pra pé à esquerda, bate o Everton! Gabriel Verão aposta a corrida com o Miranda, entrou na área, bateu o Jandrei, deixou passar, chega o Gabriel e evita o pior! Evita o terceiro gol do Palmeiras, aparecendo antes do Rafael Veiga! Aplaude Veiga, e tá aí o Gabriel Verão! O Voadem agora autoriza, vem outra bola pra área do São Paulo, o Jandrei ficou, olha a volta do Dudu, tenta o chute, tem desvio! E o Voadem está apontando o escandeio! O Voadem, penalti para o Palmeiras! Vem pra bola Rafael Veiga, correu, pé esquerdo pra fora! Perde o penalti Rafael Veiga, aos 20 minutos do segundo tempo! Muito rara de se ver o São Paulo! Vem Caleri, dentro da área, protegeu! Rigolou o Everton, foi pro chute! Pênalti para o São Paulo! Pênalti a favor do São Paulo! O episódio final da rivalidade Palmeiras e São Paulo na Copa do Brasil 2022! Autorizado o Luciano, vem pra bola, correu, pé esquerdo, gol! Gol do São Paulo! Desconta, Luciano! Contra a marcação do São Paulo, conseguiu passar, entrou na área, velocidade do Caleri, enfrenta a marcação do Gustavo Gomes, parou, tentou o canto e acabou jogando pra fora! Com o espaço do Dudu, vem Palmeiras, entrou na área, parte o chute, Jandrei! O São chega bem, o Palmeiras tem dois jogadores na área, ele tenta um chute, vó, Jandrei! Coisa linda fez agora o goleiro do São Paulo! É o Palmeiras criando duas chances seguidas agora com... Ficou pro Scarpa! E o Jandrei apenas acompanha a saída! Pro ataque, Gustavo escapa, vem cruzamento, Jandrei apenas acompanhou a saída e o Wesley... Paulo pressiona a saída, ele bola... Quando o Leandro Pedro Voadem baixa as cortinas e encerra o jogo! Quer levar a melhor também, vamos ver o que acontece, Veiga, Jandrei! E caiu o Leandro Pedro Voadem, autorizado o Luciano, bateu o Everton! Autorizado o Gustavo Scarpa, paradinha, gol do Palmeiras! A Caleri olhou pro Everton, bateu forte, gol do São Paulo! Vem pra bola, pé direito, gol do Palmeiras! Tentando sobre a linha, o Everton que é permitido, correu de cá, bateu do canto! Vem pra bola, pé esquerdo, gol do Palmeiras! Tenta desconcentrado o batedor, Igor Vinícius, pé direito, gol! Já autorizado, vem pra bola, parou, pé direito, Jandrei! Toma a distância, vem pra bola, paradinha, Igor Gomes, vem lento, pé direito, gol! Gol do São Paulo!